Neste deslumbrante amanhecer, em plena segunda-feira de carnaval, embarco em minha viagem com uma travessia do Violetes e a descida para o Hades. Quando voltar, relatarei o que vivi. O Hades não é um reino fácil de se visitar. Ninguém retorna de lá sem estar transformado. Sei disso, e prometo partilhar com os leitores destes dias e destas horas, aquilo que vou vivenciar. Dionísios me acompanha na viagem, além de ótimos amigos e do amor de muita gente. É boa. Em seguida, ele transcreveu para o blog um poema de Cecília Meirelles, que diz Sem corpo nenhum Sem corpo nenhum Como te hei de amar? Minha alma Minha alma Tu mesma escolheste esse doce mal Sem palavra alguma Como hei de saber? Minha alma Minha alma Tu mesma desejas o que não se vê Nenhuma esperança me das Nem te dou Minha alma Minha alma Eis toda a conquista Do mais novo amor Em seguida Mais ou menos uma Uma hora depois Ele postou esse outro poema De Emily Dickinson Numa tradução portuguesa Não era morte Pois eu estava de pé E todos os mortos estão deitados Não era noite Pois todos os sinos de língua ao vento Tocavam ao meio-dia Não era geada Pois a minha carne Sentia cirurgos Rastejarem Nem fogo Pois só por si Os meus pés de marmo Podiam manter frio Um presbitério E contudo Sabia A tudo isso Ao mesmo tempo As figuras que eu vi Preparadas para o funeral Faziam-me lembrar a minha Como se me tivessem cortado a vida E feito a medida de moldura E eu não pudesse respirar sem chave E foi um pouco como a meia-noite Quando todos os relógios Pararam E o espaço olha a volta Ou terríveis geadas Nas primeiras manhãs de outono Revolam o palpitante sol Mas foi sobretudo com o caos Frio Sem fim Sem ensejo Nem masco Nem mesmo novas de terra A justificar O desespero Então Antes de ir para o hospital Tem esses poemas Bom Tem um recado dele No blog também Não posso me afastar deste espaço Sem deixar uma palavra Para todos os diretores Arte-educadores Colaboradores E artistas-aprendizes Da SP Escola de Teatro Sendo de formação das artes do palco Estamos no limiar Da transformação do sonho Em realidade E se a realidade for áspera Como muitas vezes é Não se esqueçam jamais De que as raízes dela Estão no sonho No sonho de construir A melhor escola de teatro Que este país já teve Uma escola tão boa Tão ampla Tão aventureira Que possa nos ajudar A mudar também este país Que anda tão precisado De sonhos Meus queridos Não estou fisicamente Com vocês aí Agora Mas estou por inteiro Aí também Tenham a certeza disso E nunca Nunca esqueçam Que este projeto Nasceu de um sonho E de que é Pelo sonho Que tem que ser alimentado Viva a SP Escola de Teatro Lembrem-se De que somos Todos servidores De Dionísios Evol E para finalizar Tem um trecho Entre milhões De passagens maravilhosas Do teatro dele Em que ele diz O tempo corre Rosna para a gente Feito fera Vai embora Em uma velocidade Que o teatro Fica depois de nós Segue com outras pessoas Outras ideias Muda tudo Mas fique essa vontade Louca de entender o mundo Eu acho que é isso Teatro é uma máquina De entender o mundo Quer dizer De você se entender Vicia Como droga Tchau Tchau Tchau